Irassema 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 Eu nunca mais eu te vi Irassema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei de dor Por quê? Irassema Meu grande amor Foi você Irassema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Eu falava Mas você Não me escutava Não Irassema Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu E ela vive Bem juntinho De nosso senhor De lembranças Guardo somente Suas meias E seus sapatos E essa Era Eu perdi O seu retrato Irassema Faltava vinte dias Pro nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou a rua São João Veio um carro Te pega E te pincha no chão O chofer não teve culpa Irassema Se atravessou contra a mão Tchau